E aí galera, hoje eu vou ensinar aqui a vocês como fazer um all paper ou um banner pra site, sim, você coloca o nome, coloca um monte de figuras, tá? Selecionei só essas duas figuras, mas dá pra colocar mais, só pra ir mais rápido, tá? Então vamos lá, primeiro você vai precisar de algumas figuras que você pode pesquisar no Google mesmo, o importante das figuras é que quando você for salvar elas, você tem que salvar em PNG, tipo assim, se você for pesquisar por uma figura, você coloca o nome dela e coloca PNG na frente. No formato de saber que a figura é PNG, o fundo dela vai tá branco, assim ó, só vai fazer aqui de novo. Se coloca o tamanho original, aumenta tudo e salva. Substituir, pronto. Tá aqui já, as duas. O que você vai precisar também do Photoshop CS5? Tá abrindo já. E agora, onde que nós vamos? Nós vamos no arquivo, novo. Você faz um documento de 1024 pixels por 768, que tá bom. Aí você vai aumentar aqui. Pronto. Aí você escolhe um fundo. Escolheu um... Dá pra deixar de várias cores. Vou deixar um preto aqui. Fica meio sinistro. Clica aqui. Deixar preto. Aí você clica em novo. Ok. Já vai tá aqui. Aí você deixa nessa primeira opção. Degrade... Degrade linear. E seleciona. Pra onde vai ficar tudo preto. E agora nós vamos colocar um nome. Aqui eu vou colocar... Vou colocar... Tutorial. Primeiro você tem que escolher... O centralizar texto. Pra ele ficar no meio. Aí se escolher a cor do texto. Vou colocar vermelho. Se escolhe 72pt. E pra ficar um efeito legal. É... É... É bom você baixar a fonte. No meu caso aqui eu vou usar uma fonte baixada. Que chama... Porcs. Vou escrever o nome dela aqui. Depois você só pesquisa no Google. A fonte chama... Porcs. Pede a fonte. É assim a fonte. Ela chama assim ó. Vou deixar o nome dela na descrição do vídeo. Porcs. Aí eu vou escrever com ela. Essa fonte aqui fica muito legal. Aí você escreve o nome. Acho que já é um nome bem grande. Aí. Ficou legal esse texto também. Vai ser ajustado o tamanho. Vou colocar mais aqui no meio. Pronto. Clicando na flechinha. Flechinha aqui. Tá pronto o nome. Agora como a gente vai colocar as figuras. Recomendo você salvar ela na área de trabalho. Pra ficar mais fácil. Você vem na figura. Pega. Você arrasta ela. Aí você deixa ela por cima do ícone do Photoshop. E você traz ela pra dentro do Photoshop. Tá aí já. Agora é só ajustar o tamanho um pouco menor. Depois ela fica aí certinha. Só ajustar o tamanho. Aí. Aí você clica na flechinha. E clica em inserir. Tá aí sua imagem. Você pode colocar quantas imagens cobertas. Inserir. Tá aí ó. Seu wallpaper. Seu banner. O que você quiser fazer. Tá. Mas coloca o nome que você quer. Você coloca a imagem que você quer. Deve você procurar mais imagens também ó. Tipo aqui. Vamos colocar um. Pra quem gosta de fazer banner. Tipo assim. De música. Pra quem tem um blog de música. Um site de download. Essas coisas. Salvei ó. Pego. Arrasto. E coloco. Fica um efeito muito legal gente. Então é isso. Tá. Até o próximo vídeo. Valeu aí galera. Falou.